Bom dia, estamos mais uma vez aqui no canal de Culinária Bigode Azul E hoje a gente vai fazer uma dobradinha no tomate, alho e óleo Simples assim Vamos começar? Então pessoal, a gente vai começar essa dobradinha agora que é Tomate, alho e óleo Então o que vai primeiro aqui? Eu coloquei aqui 10 dentes de alho fatiado, picadinho assim, em lâminas 10 dentes Então eu vou colocar aqui Sempre lembrando agora com esse problema aí, a gente lava 20 vezes as mãos se for preciso E agora tem que lavar mesmo, bem lavado, a ponta das unhas, lavar tudo E eu aqui também uso aquele álcool gel pra tudo aqui 8 tomates picados vermelhos Aí eu vou entrar já com salzinho aqui Essa quantidade aqui vai mais ou menos meia colher de sopa rasa de sal Aí você vai experimentando, é sempre bom pôr menos do que mais Não vai mais nada aqui a não ser um pouquinho de alho poró E um pouquinho de cebolinha, mais nada Agora aqui ó, vou entrar com duas colherzinhas de alho poró Picado bem miudinho como vocês estão vendo aqui ó Dá uma olhada só como o alho tá bem miudinho ó Eu pego ele e pico na faca bem fininho ó Isso aqui não adianta pôr muito grosso E não precisa pôr mais do que isso não ó É mais ou menos duas colherzinhas, não precisa ser muito cheia Pra não ficar puxando só o sabor do alho poró né E eu vou colocar também ó, cebolinha Cebolinha, esse aqui é cheiro verde Eu prefiro pôr cheiro verde que é uma mistura de cebolinha com salsinha Pode pôr também duas colheres de cheiro verde Esse aqui o sabor dele não é tão assim, não é Ele é menos, é menos, é mais fraco no caso Do que o sabor do alho poró que é mais forte Então aqui na cebolinha você pode, não precisa economizar não Com umas duas colheres, três colheres bem cheiras De cebolinha com salsinha Que é o famoso cheiro verde Aqui agora eu vou pôr um pouquinho de açafrão da terra ó Pra dar um colorido especial Mais ou menos meia colherzinha Meia colher de sopa De açafrão da terra E dar um saborzinho, um colorido especial Agora eu vou entrar com a dobradinha ó Pra esse molho que eu fiz aqui Eu falei no começo do vídeo aqui que eu ia pôr um quilo de dobradinha Mas é muito É muito, aqui nem vai caber na minha Aqui na minha coisa Então o que que eu vou fazer Eu vou pôr meio quilo Depois se você quiser fazer numa panela maior Você pode até pôr Pôr um quilo que também não vai ficar ruim não Aqui vai ficar só um pouquinho mais molho Mais de molho Mas o molho é uma delícia né Então aqui como vocês estão vendo ó Já tem um pouco Uma 600 gramas aqui ó Mais ou menos Depois uma 600 gramas aqui ó Isso aqui tá bom pra minha panela Agora aqui em cima da dobradinha Eu vou pôr aquele sal japonês Esse sal japonês aqui é bom porque ele realça o sabor Então eu vou pôr em cima da dobradinha Isso aqui é um sal mais suave Ele é mais um realçante de sabor Fica muito gostoso Ele realça bem o sabor Aí você sabe É um japonês aí Não vou falar o nome porque É... não é bom falar Porque tem várias marcas aí Não quero prejudicar ninguém Então eu vou colocando aqui ó A dobradinha E a gente vai vir aqui ó No fogo baixo Sempre no fogo baixo ó Olha que espetáculo que vai ficar isso Vai ficar uma cor bonita Um sabor então Com o alho e o tomate Meu pai Vocês sabem que o alho Se você puder cozinhar com o alho Não sei se você não gosta Não cozinha né Você se sente mal Tem alergia Acho que é muito difícil O alho Se você entrar no Google E ver os benefícios Que o alho faz pra saúde Você vai passar a comer alho Todo dia O alho é fora do comum É fora de série Vocês nem imaginam Os poderes do alho Procura saber E eu faço assim ó Faz muitos anos Que eu faço uma coisa Que me dá um pouco mais De energia de manhã Eu ponho de noite Um dente de alho num copo Eu corto ele no meio E ponho num copo de água E ponho na geladeira No outro dia De manhã Eu bebo essa água Não como o alho não Só bebo a água Que o alho soltou Toda aquela O que ele tinha que soltar Na água Aí o que que acontece Ele dá uma energia Pra mim impressionante Porque as vezes Eu tô meio caidão Assim Não tô com vontade De fazer nada Porque de manhã Como eu tenho Algumas coisinhas aí De manhã as vezes Eu levanto Meio indisposto Então o alho Tá me dando uma Assim uma força Incrível Experimenta cozinhar Com alho Fazer isso que eu falei Tomar essa agunha Com alho Depois vocês vão ver Que é ótimo mesmo Bom pessoal Aqui tá Olha Olha como foi fácil Né Já tá prontinha Dobradinha Eu costumo fazer assim Ó Cada um tem um jeito Eu gosto de comer Isso aqui é mais ou menos Que vocês já devem Ter ouvido falar É igual fazer uma feijoada Quando você deixa De um dia para o outro Você pode pôr num tapauero Pôr na geladeira De um dia para o outro Esse tempero vai puxar mais Aqui já dá pra comer Na boa Não tem problema nenhum Que tá tudo cozido Mas quanto mais Ela ficar de um dia para o outro Mais gostoso fica Aqui você pode acompanhar Com Um arroz branco E você pode também Fazer o seguinte Além de você acompanhar Com arroz branco Você pode Pôr um queijinho ralado Se você gostar Na hora de comer Fica muito gostoso também Que eu já fiz essa experiência Eu gosto de queijo Né Aí eu ralo um pouquinho Daquele parmesão E fica uma maravilha Então aqui ó Eu vou fazer Três tipos Essa semana aqui De dobradinha Hoje eu vou fazer Um filme com essa E vou acabar Amanhã eu vou fazer Um filme com outro modelo E depois da manhã Com outro tipo Aí vocês vão ter A trilogia da dobradinha Três tipos Para você escolher Como vocês vão querer comer Então aqui meu querido Já tá tudo em ordem Vocês veem que eu não coloquei ainda Uma coisinha que falta Que eu coloco Agora se você não gostar Não põe Vou pôr agora Então Vou pôr metade da metade De uma pimenta dedo de moça Com tudo Aí ela dá Uma ardidinha De leve Assim ó Corto bem fininho Com a tesoura Vou cortando assim Fica melhor Você cortando Com a tesoura É melhor que Com a faca Vai ficar impregnada Nos teus dedos Com a tesoura não Então eu vou pôr Metade de meia Ó Põe só umas Dez rodadinhas Bem fininhas Mas bem fininhas Eu tô pôr com semente Em tudo Que ela vai ficar Um pouquinho mais ardida Agora se você não quer Muito ardida Tira a semente fora A semente é aquela Partinha branca Que fica dentro da pimenta Você tira fora Você raspa E põe só A parte vermelha E pica também Que sai bem mais fraca De pimenta Eu gosto um pouquinho Mais apuradinho Então por isso Metade de metade Da pimenta Então aqui tá pronto 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 Então pessoal Vocês viram como foi fácil É uma delícia Isso aqui Fácil Quem gosta de dobradinha Vai se Olha Vai adorar Então o que que eu aconselho Acompanha ela Com arrozinho branco Pega um pouquinho De queijo parmesão Ralado Põe de lado E já uma jogadinha Quando você misturar Com arroz Vai ver Que coisa louca Eu só tenho a agradecer Vocês pela audiência Aí ó E agora eu vou mostrar Mais pra vocês verem Aqui que espetáculo Que tá isso aqui E ao mesmo tempo Já vou dando Meu chauzinho Pra vocês E inscrevam-se Com a gente aí Ok Ficam com Deus Na paz de Deus E aí Abertura